Eu quero bem rápido fazer uma oração com você, mas primeiro eu quero meditar com você numa palavra. A palavra que eu vou meditar com você, ela se encontra no livro de 1ª Reis, no capítulo de número 19. Ela nos conta uma história muito interessante e eu quero trazer para os dias de hoje, mais ou menos para a gente aplicar na nossa vida. Ela conta a história de um homem que teve uma grande vitória, mas uma vitória fantástica e logo após a vitória, ele passa por uma luta tão grande que ele entra num momento depressivo e ele tem vontade de morrer. E aí a gente fica comparando com hoje, muitas vezes as pessoas estão aí felizes, muitas vezes a pessoa está no auge, recebendo muitas bênçãos e logo em seguida acontece alguma coisa, ela está triste, angustiada e às vezes até com sentimento de morte. Mas por que este vai e vem na vida? Às vezes não de um dia para o outro, mas de um tempo para o outro e algumas pessoas com as lutas e as dificuldades da vida estão desistindo da sua caminhada, estão desistindo do projeto e plano de Deus para a sua vida. É claro que esse homem de 1ª Reis, capítulo 19, de quem eu estou falando, é o profeta Elias. É um homem tão abençoado, ele é conhecido como o profeta do fogo. Elias, ele tinha recebido uma grande vitória. Era um tempo em que o povo estava dividido. Algumas pessoas adoravam a Deus, mas muito pouco. Uma boa parte havia se afastado de Deus e começando a adorar um Deus chamado Baal. Os adoradores de Baalins eram pessoas que serviam um Deus morto, um Deus que eles mesmos haviam criado. E chegou uma hora que Deus deu um basta naquela situação e usou o profeta Elias. Elias se levantou e disse assim para o povo, Até quando vocês vão ficar duvidando? Até quando vocês vão ficar divididos em dois pensamentos? Vocês vão ter que tomar uma decisão hoje. Vocês servem a Deus ou servem a Baal? Do jeito que está, não pode ficar. E Elias desafia os 450 profetas de Baal. E ele diz assim, nós vamos orar a Deus e o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Você conhece a história, né? E eles oraram, os Baalins oraram até meio dia e nada aconteceu. Aí Elias foi lá, orou e o fogo caiu do céu. E o povo começou a glorificar. O povo começou a dizer, só o Senhor é Deus. Que vitória tremenda, que vitória extraordinária. O nome do Senhor glorificado. Mas logo em seguida, Elias, ele é perseguido. Mas logo em seguida, há uma sentença de morte sobre a vida de Elias. Porque Jezabel, ela ficou revoltada com a morte dos profetas. E mandou perseguir e matar Elias. Elias ficou angustiado. Elias ficou triste com os problemas. Talvez ele não havia entendido no momento. Mas por que? Eu estou aqui fazendo a obra de Deus. Então é a partir de agora que eu quero trazer para aplicar para você, para nós orarmos. Mas eu estou firme na igreja. Por que? Por que essa sentença de morte? Por que essa angústia? Por que esse sofrimento? Por que essa tristeza? Eu estou firme na igreja? Eu estava orando. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Assim algumas pessoas pensam. Quando o mal, quando o problema, quando algo que tira a sua paz, que tira a sua alegria, acontece com você. Elias não estava entendendo. E a angústia de Elias foi tão grande, tão grande, que ele de uma certa forma desistiu. A Bíblia diz que ele desistiu. Por que? Ele pegou o caminho do deserto, diz a Bíblia, andou o dia inteiro. Daqui a pouco eu vou ler. Vou ler no final. Andou o dia inteirinho no deserto. Ou seja, ele desistiu do plano de Deus para a vida dele. Ele desistiu da obra que Deus tinha para fazer através dele. E quem sabe você, meu irmão, está parado. Eu não sei por que você parou. Eu não sei por que você está parado. Mas talvez você está parado. Você agora é um cristão de título. É um nome só. Você já não faz as coisas como fazia antes. Já não ora como orava antes. Já não vai na igreja como ia antes. Já não se envolve com o trabalho, com a obra como era antes. O que fez você parar? O que fez você desistir? Qual o problema da vida que amarrou você? Elias estava angustiado, diz a Bíblia, que ele andou um dia inteiro em direção ao deserto. Ou seja, caminhou sozinho. A Bíblia diz em 1ª Reis, capítulo 19, versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Perdão. 1ª Reis, 19, versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, ou seja, andou o dia inteiro. E veio e se assentou debaixo de um zimbro, um árvore, um arboredozinho do deserto. E pediu em seu ânimo a morte. Ou seja, ele estava desanimado. Ele estava angustiado. Ele estava triste demais. E pediu no seu ânimo a morte. E disse, olha o que Elias disse. Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida. Deus, venha me buscar. Deus, me leva. Eu não aguento mais. Eu não quero mais viver. Era o que Elias estava dizendo para Deus. Ele disse, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Elias estava triste. Elias estava angustiado. Elias tinha perdido a força. Talvez você saiba do que eu estou falando. Talvez aconteceu algo assim com você, que deixou você triste, angustiado. Você perdeu as forças. E você não sabia o que fazer. E talvez a única coisa que restou foi entrar no deserto. Talvez o deserto é o teu quarto. Talvez o deserto é a tua casa. Ele pediu no ânimo a morte. Talvez você ficou daquele jeito de não ter vontade de fazer mais nada. Vontade de desistir. Vontade de parar. Vontade de morrer. Assim estava Elias. Deus, pode me levar. Eu não sou melhor do que os meus pais. Versículo 5. Deitou e dormiu. E eis que um anjo o tocou. Olha que interessante. Elias estava angustiado. Triste. E Deus entendeu o momento dele. Então Deus enviou um anjo lá no deserto. Aonde Elias estava. Meu irmão, minha irmã. Você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Não pare. Deus vai enviar o anjo aonde você estiver. Ele vai estar contigo. E o anjo tocou e lhe disse. Levanta e come. Lá no deserto. Levanta e come. Mas comeu o que? Aonde? Está no deserto. E olhou. Versículo 6. E eis que a sua cabeceira. Estava um pão cozido sobre a brasa. E uma botija de água. E comeu. E bebeu. E tornou a deitar-se. Lá no deserto. Deus levou o alimento para Elias. No teu deserto. Deus também tem alimentado você. Talvez uma palavra. Talvez uma palavra amiga. Talvez um irmão. Talvez alguém que você confia. Tem chegado até você para ajudar. Essa ajuda é Deus enviando o anjo. É o pão na brasa. Que Deus está enviando para você. É o pão cozido sobre a brasa. É o alimento no deserto. Deus nunca deixa você morrer de fome. Por maior que seja o teu deserto. Deus sempre vai enviar. Um pão cozido na brasa. Um irmão abençoado. Uma palavra. Deus vai usar algum canal. Para abençoar você. E a sua vida. Elias depois de abençoado. Diz o versículo de número 7. Porque ele comeu e voltou a dormir. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez. Tocou e disse. Levanta-te e come. Porque a tua jornada ainda não terminou. Porque a tua jornada ainda não terminou. Levanta. Porque, em outra versão. Porque, muito cumprido te será o caminho. Em outras palavras, Deus chegou para Elias. Lá no deserto, desanimado, angustiado. Pedindo a morte. Deus foi lá e disse. Elias, levanta-te e volta para a batalha. A sua luta não acabou. Volta. Muitas pessoas dependem de você, Elias. Volta. Muitas pessoas dependem de você, meu irmão. Volta. O que tirou você da luta? O que tirou você da batalha? Volta, meu irmão. Volta. É hora de voltar para a luta. Para a batalha. Deus tinha muitos planos para Elias. Olha, a tua batalha, a tua jornada ainda não terminou. Muito cumprido te será o caminho, disse Deus para Elias. É o mesmo para você. A tua luta ainda não terminou. Muitas pessoas dependem de você. A tua família depende de você. Lá no teu trabalho, as pessoas dependem de você. Aonde você for, há pessoas que dependem de você. Então, não desista. Volta para a batalha. Volta para a luta. Volta. Come o pão cozido na brasa. Receba a bênção que Deus tem enviado a você. É claro que muitas pessoas podem se levantar para falar mal de você. Para falar contra você. O diabo levanta pessoas contra você. Mas você percebeu que o nosso Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Ele sempre levanta um homem de fé, uma mulher de fé para orar por você. Agora tem alguém orando por você. Tem alguém buscando por você. Pedindo por você. Então, não sei porquê e onde você parou. Mas volta para a batalha. A sua jornada não terminou. O seu caminho ainda é muito longo. E o melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar essa palavra para você meditar. E agora eu quero fazer a oração com você. E eu espero que você seja esse anjo que leva o pão cozido na brasa para os demais. Como que eu faço isso, pastor? Só compartilhar para que as pessoas recebam a oração. Mesmo as pessoas que não vão perceber, ou melhor, não vão estar participando agora ao vivo. Mas ela vai receber essa palavra. Quantas pessoas você acha que está precisando de uma palavra dessa? Quantas pessoas você acha que está desistindo? Quantas pessoas você acha que já desistiu? E uma palavra dessa pode animá-la e trazê-la de volta. Quem sabe você não vai ser o anjo dela que vai chegar e vai dizer assim, levanta, a tua jornada não terminou. Quem sabe você vai ser o anjo que vai levar o pão cozido na brasa, o alimento, a palavra de Deus. Seja você esse. Compartilha essa oração. Compartilha com as pessoas que você pode. Depois no WhatsApp. Quando terminar, compartilha no seu Facebook. Deixe as pessoas receberem a palavra de Deus no seu Facebook. Faça do seu Facebook um canal de bênção. Instrumento de bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pode colocar o pedido de oração aqui abaixo. Pode colocar aqui o nome da pessoa. Marque a pessoa que você quer que ela receba a oração. Sabe, Marcos? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, o nosso Deus. A Ele seja toda honra e toda glória. Aleluia. Vamos orar? Proporremos. Meu Deus. Aqui, Senhor, há várias pessoas e vários nomes que foram colocados. Eu não sei como que está, meu Deus, a vida desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste moço, desta moça. Eu não sei a luta, a batalha que Ele ou que ela tem enfrentado. Eu não sei quais as dificuldades que Ele tem passado. Eu não sei, meu Deus, o que está tirando Ele. E que está tirando ela da batalha, da luta. Eu não sei o que tem feito Ele ou ela desanimar. Tem feito ela desistir. Aqui, meu Deus, tem pessoas que estão recebendo agora a oração. Que quem sabe hoje, quem sabe hoje, quem sabe essa semana, quem sabe nos últimos dias, tem enfrentado problemas difíceis, tem ficado angustiado, tem derramado lágrimas, tem chorado, meu Deus. Quem sabe, quem sabe há pessoas que orou, Deus, por que não acontece comigo? Deus, por que que só eu? Deus, por que que eu não recebo? Deus, o que que está faltando? Pessoas que talvez não estejam nem entendendo o que está acontecendo. Mas hoje, não é por acaso que ela recebe agora a oração. Não é por acaso que ela ouve essas palavras. Não é por acaso que ela está aqui, mas é porque o Senhor tem visto a sua luta, tem visto a tua dor, tem visto o teu sofrimento, tem visto o seu pedido. E o Senhor tem abençoado hoje. É a presença dela aqui. Essa pessoa que ouve a oração agora, é por um propósito do Senhor. Meu Deus, então eu peço que coloque as tuas mãos poderosas agora. Abençoe a vida dela, abençoe a casa, meu Pai. Derrama a unção e a graça sobre toda a família. Derrama a unção e a graça sobre toda a casa. Derrama a unção e a graça sobre o trabalho, o emprego. Aqueles que estão desempregados, meu Deus, angustiados, por que não conseguem manter a sua família. Por que não conseguem manter a si mesmo, por falta, meu Deus, de salário. Meu Deus, coloque as tuas mãos poderosas. Abra as portas. Esta pessoa que tem buscado, tem procurado, tem batido nas portas, mas a porta está sempre fechada. Envia o teu anjo à frente agora, para abrir as portas, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro e intercedo, Senhor, por esta pessoa que tem sido a vítima das forças negativas do mal. Pessoas que estão amarradas pelas forças das trevas. Pessoas que foram vítimas de obras de bruxaria, macumbaria, magia negra. Pessoas que não dormem à noite. Pessoas que sofrem de insônia. Pessoas que têm calafrios. Pessoas que olham para o lado, ouvem chamar o nome e não tem ninguém. Pessoas que vivem assustadas e com medo. Meu Deus, que haja agora a libertação, meu Pai. Eu repreendo todo o mal. Em nome de Jesus, receba a bênção do Cristo Redentor. Do alto da cabeça até as plantas dos pés. Em nome de Jesus, receba a bênção de Deus sobre você e a tua casa. Amém. Aqueles que creem, diga amém aí e escreve amém aqui em nome de Jesus.